O Instituto de Música Maestro Paulo de Tarso fica localizado na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E leva música de todos os estilos para quem tem o interesse em aprender. A escola traz em suas salas paredes e cômodos à música, seja em pequenos detalhes, seja nos sons que ecoam por eles. E a música que dá o tom a essa série de reportagens, histórias de crianças e adultos que se encantaram por essa arte. Mas é claro que vamos começar contando como surgiu a escola que proporcionou tantas histórias com a música. O Instituto Musical Maestro Paulo de Tarso surgiu numa ideia com a minha esposa, a produtora e esposa, mulher, Maria Laura Iones Buxala. A gente conversou sempre a respeito da necessidade de se ensinar música num espaço previsto para isso, planejado para isso. Nós achamos o Instituto, um imóvel com as características que procurávamos, com uma divisão lógica do espaço, divisão de salas. Acho importante ressaltar que o Instituto Musical nasceu de uma necessidade de acompanhar a evolução na educação, de uma forma geral. Então, como a educação dentro das escolas sofreu alteração ao longo dos anos, a educação musical também. E o Instituto Musical Maestro Paulo de Tarso nasceu a partir daí. O maestro que dá o nome ao Instituto tem ampla formação em música, em instituições nacionais e internacionais. Por isso, fala com propriedade sobre o assunto. Então, nós temos uma missão como músicos formados pela Universidade de São Paulo e com mestrado na Alemanha, que é o meu caso. É transmitir isso, compartilhar o conhecimento, formar uma nova geração, seja ela de crianças, jovens ou adultos. Melhorar a questão da leitura, que é o grande problema. O grande problema é as pessoas não lerem partitura. A gente tem talentos maravilhosos no Brasil que foram perdidos, porque as pessoas não tinham instrução em formação musical. A escola que atende desde crianças até adultos está antenada nas novas tendências. E não deixa de fora as redes sociais quando o assunto é projeção. Mas, claro, projeção de conteúdo com qualidade. Hoje, o aluno que se matricula em um curso para aprender um instrumento musical, ele espera muito mais do que o aprender o instrumento, do que tocar o instrumento. Ele almeja uma projeção. Hoje em dia está muito fácil postar um vídeo do que ele faz em rede social. Cada um coloca aquilo que achar conveniente. O importante é colocar coisas boas, publicar coisas boas. Então, o nível de exigência que o maestro tem com os professores aqui é o que está fazendo diferença. O instituto ainda conta com muitas parcerias. Uma delas é com uma escola de línguas, que tem como objetivo, além do ensino, fomentar a cultura e a arte, como revela a gerente Daniela. A parceria acontece nos eventos culturais. Então, a cultura proporciona eventos culturais como meio da missão de difusão de cultura e língua. E aí a gente faz essa parceria com o instituto. Então, os eventos musicais, a gente trabalha junto com o maestro e com a Maria Laura. E aí a gente faz a apresentação ou na cultura ou aqui no instituto, com a finalidade de proporcionar a parte cultural e também a parte linguística. E a preocupação em difundir a música e cultura também se expande para a área social. O maestro não deixa de ressaltar os benefícios da arte para crianças e jovens, o futuro do Brasil. Imagina um país onde os jovens tivessem acesso às artes, em especial à música e também aos esportes. Eles não iam ter tempo para pensar bobagem, eles iam estar cansados ou concentrados em coisas boas. Elayne Trevisan para a Rede Vida de Televisão.